Uma das missões, imagino, que era aproximar mais o flow como um todo do mercado publicitário, principalmente por aquele ocorrido, né, que não precisa trazer aquilo que aconteceu lá em 2022. Como que tá sendo esse seu trabalho de aproximação do flow com as marcas e como que você vê isso pra 2024? O que aconteceu, não tem nenhum problema de falar, né, no ano passado a gente teve a crise com o Monark. Eu acho que é importante reforçar que o Monark não fez parte do grupo, ele saiu em 24 horas depois da crise. Nós ficamos seis meses sem faturar, então foi algo muito louco, assim, ninguém foi demitido. O Igor, o André, as pessoas que estavam lá, eles usaram recursos próprios pra manter o flow. E um ano e meio depois, eu tô te contando essa história de crescimento. Então, assim, é importante dialogar e contar pro mercado que isso aconteceu, mas já passou. Eu tenho falado nas agências, assim, pessoal, é o background check, né? Se a gente tiver barrado no background check, vem conversar diretamente comigo. Eu quero te passar essa credibilidade. E essa tranquilidade. E a tranquilidade, porque eu falo assim, anunciar no flow tem o mesmo risco do que anunciar em qualquer outro podcast. Talvez o nosso pode ser até um pouco menor, porque a gente já aprendeu com a dor, mas aprendeu com a crise, aprendemos com a crise. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E pra você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que que eu vou dedicar tempo pra treinar as pessoas do meu time, se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem. E o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento pra cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Pra você conhecer o G4 Skills, eu liberei sete dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear qualquer code que tá aqui nessa tela, ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time, que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão tá sensacional. Espero que você goste. Hoje, eu tenho o prazer de conversar aqui com uma das principais executivas de marketing e comunicação do Brasil. Ela que já teve passagens por diversos setores, por bens de consumo, mercado de pagamentos e atualmente se encontra no entretenimento. Além disso, ela foi nomeada pela Forbes Brasil na lista das dez melhores CMOs de 2023. Sarah Buschwitz, CEO do Grupo Flow, muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, Nardom. Prazer é meu. Prazer é meu estar aqui. Obrigada pelo convite. Tô super feliz. Boa. E você construiu aí 20 anos, né? A sua carreira no mercado corporativo, né? Passou por várias multinacionais. Um jogo talvez diferente do que você tá vivendo agora, que é vindo do mundo corporativo, que já tá tudo montado, que eu costumo falar que a gente tem três etapas de uma empresa, né? Tirar do zero pro um, levar do um pro dez e do dez pro cem. Na maioria das multinacionais, as pessoas acabam levando a empresa do dez pro cem. Que é muito importante. Do cem pra cento e dez. Exato. Que é muito importante, que faz muita diferença no negócio da empresa, porque é esse, né? Pouquinho a mais, pouquinho a mais, pouquinho a mais, que faz ela se distanciar e se diferenciar no longo prazo. Mas agora, em 2023, em novembro, você faz essa mudança aí, quase um cavalinho de pau, pra entrar no flow. Como é que foi essa sua decisão, né? Entrar numa empresa que tem cinco anos de operação, que tá aí não nascendo, mas que é uma grande veterana no mercado de podcasts. Mandão, parece um cavalinho de pau, mas não é. É um passo bastante... Também não posso dizer que foi planejado, mas é um passo consciente de carreira, né? Então, eu fui 20 anos, trabalhei, como o senhor mesmo falou, em multinacionais, americanas, trabalhando em marketing. Mas nesses 20 anos, né? Eu trabalhei, já trabalhei em veículo, em conteúdo, na ESPN. Então, tive uma passagem por mídia. Mas nesses últimos anos, eu fui me preparando pra esse momento. Então, eu estudei, estudei inovação, fui pra Israel, fui pra Dinamarca. Eu sou super curiosa, então eu tava sempre olhando o que tava acontecendo no mundo. E eu comecei depois de seis anos na Mastercard, que foram seis anos de muito sucesso. E eu saí no melhor momento possível pra sair, porque eu saí no auge, né? Vamos dizer que já no topo ali da curva. Eu comecei a pensar, né? O que seria a minha carreira nos próximos dez anos? Onde eu gostaria de estar nos próximos dez anos? E dentro dessa reflexão, durante essa reflexão, eu entendi será que realmente eu quero continuar fazendo marketing de uma grande empresa, de uma grande marca? Pra onde meu coração tá me levando? Pra onde esses estudos? Pra onde as minhas reflexões? Pra onde os meus valores? A minha forma de trabalhar tá me levando? E aí eu pensei, ah, nos próximos dez anos, eu acho que eu quero construir uma carreira como CEO de startup, de empresas, sei lá, de tecnologia, num outro mundo. Que tenha um pedacinho do corporativo, porque, né, sempre, né, as organizações no final são organizações, mas que consiga também me tirar um pouquinho dessa caixa. Essa caixa que me carregou e que eu adoro, que tenho muito orgulho nos últimos vinte anos, foi realmente um pensamento que, daqui a dez anos, o que vai me levar? E como eu chego até lá? E aí o flow meio que aconteceu num flow mesmo. Aconteceu num flow. Como é que foi esse convite? Ou você que chegou neles, eles que chegaram em você? Eu cheguei neles. Que legal. É, é, as coisas acontecem assim na minha vida. Mas como é que foi? Conta essa... Eu vou contar, eu vou contar a história. Essa intencionalidade, essa... Eu fui, eu fui até... Coincidência que você criou. É, não foi coincidência, mas eu criei um pouco o caminho. Eu fui o Critique, né, eu fui ser entrevistada no Critique, e eu me lembro que eu gostei muito do ambiente, assim, era um lugar gostoso, as pessoas estavam animadas de verdade, sentiam brilho nos olhos. A gente ficou duas horas e meia conversando, eu, o Geiger e o Mário, naquele dia. Fluiu muito, foi muito divertido. E aí eles me levaram pra conhecer os estúdios. Acho que eles fazem isso, né? Fizeram com você, fazem isso com todo mundo. E nessa carona de um estúdio pro outro, o André Geiger, que era o CEO na época, ele falou, sabe que a gente tá procurando uma CEO? Mas é muito difícil, porque ninguém quer sair do mercado corporativo pra vir pra um lugar como o Flow. Ah, aquele negócio assim, fez assim. Opa! Opa! Exatamente o que eu tô procurando. Gênio! Gênio! Mas ele falou, jura, eu perguntei pra ele, você falou com intenção? Ele não, foi espontâneo. Foi espontâneo. E eu capturei aquela mensagem, no dia seguinte eu mandei uma mensagem pra ele pelo LinkedIn. Gente, CEOs... Você tinha um WhatsApp dele, né? Eu tinha, não, não tinha, não tinha. Não tinha. Gente, CEOs são contratados via LinkedIn, tá bom? Mensagem no LinkedIn. Aí eu mandei e falei, André, fiquei interessada com o que você falou, que acho que faz sentido no meu momento de carreira, vamos conversar? E aí foi. Foram conversas de horas, a primeira conversa, três horas de conversa. Depois eu fui almoçar com o Igor, mais três horas de conversa. E aí foi. Até que... Tô aqui. Você está aqui. E uma coisa legal que você falou, você falou do Critique, né? Muita gente acha que o grupo Flow, que é muito conhecido pelo podcast, do Flow, do Igor, né? É que só tem isso, mas o grupo vai muito além disso, né? Ele tem aqui os estúdios Flow, Flowtech, Flowlabs, e agora Flow Music. Explica um pouquinho pra gente o que que é e qual que é essa estrutura do grupo Flow pra quem aqui nunca... Nunca soube ou não conhece, não foi no detalhe. E esse vai ser um dos meus grandes trabalhos, né? Contar pro mercado todo esse grupo. A minha chegada, né? O meu anúncio veio junto com o anúncio do grupo Flow, né? Nós nos posicionávamos como estúdios Flow e com a minha chegada nós formalizamos o que nós chamamos de grupo Flow, que tem os estúdios Flow. Dentro dos estúdios Flow, nós temos nossas verticais de conteúdo e criação, né? Então o podcast do Igor, temos o Vênus, Ciência Sem Fim, Prosa Guiada. Aí agora nós temos o SA. Todos proprietários. Todos proprietários. Todos são proprietários. E o modelo de negócio ali, desses, é tudo receita de publicidade. Exato, receita de publicidade e receita de AdSense, né? De YouTube, das plataformas de mídia. Então são as duas linhas de receita. Aí nós temos uma linha, né? Agora, o que a gente lançou em 2023? O Flow SA, que é um hub de conteúdo e serviços pro mundo corporativo, que é onde o Critique está hospedado. E além do Critique agora, nós temos, por exemplo, um programa que se chama Além da Raia, que é com o Tiago Pereira, que fala sobre performance. Legal. Um programa de agro, um programa pra estagiários. Então a gente começa a construir uma grade com viés corporativo, empreendedor, sobre a carreira. Mas qual que é a diferença? Isso daí, ele é aberto no mercado, ou você vai lá e faz uma parceria, por exemplo, com a Bayer? Tô ajudando aqui qualquer nome, talvez, né? Talvez tenha um concorrente deles lá que fechou alguma coisa com vocês. E eles que cuidam desse... Não, a gestão e criação do conteúdo é 100% do Flow. Tá, mas eles... E aí a gente tá sempre aberto pra patrocínios. Tá. Então, por exemplo... Mas qual que é a diferença do corporativo pra esses outros? Ah, não, é mais... Quando eu falo corporativo, é mais uma linha editorial para o mundo corporativo. Tá, entendi. Então o SA, ele tem uma linha editorial pro mundo corporativo, porque fala sobre carreira, fala sobre performance. Perfeito. Mas também nós temos serviços. Então, vou te dar um exemplo. A gente faz consultoria pra algumas empresas, pra que a gente ajude essas empresas de mídia num processo de digitalização. Não posso falar quais são as empresas, mas a gente faz esse serviço. A gente tem serviço de palestras, palestras corporativas. Então o SA, ele é o hub B2B do Flow, tanto pra conteúdo quanto pra serviço. Tá. Isso foi lançado agora, há pouco tempo, a Tainá, que é a diretora executiva do SA. Aí a gente lançou também o Flow News, foi lançado no começo do ano, uma linha de notícias. E aqui, assim, nada mais, nada menos do que Carlos Tramontina é o nosso âncora, né? Então, assim, não é pra qualquer um, gente, de verdade. É o Tramontina, que saiu de uma grande mídia tradicional pra abraçar um projeto no Flow. Sensacional. É sensacional. Isso traz muita credibilidade pra gente. Então tem o lado de news que tem notícias diárias, entretenimento, notícias sobre, enfim, a gente tem uma grade completa de notícias. O Tramontina, eu falei com ele sexta-feira passada, ele tava todo feliz. Ele falou, a gente que saiu desse mundo mais quadrado, né? Agora a gente precisa se soltar. Eu falei, é... Imagina você ter esse papo contra Carlos Tramontina. Sensacional. Então temos o news e a última novidade que a gente lançou agora foi o Flow Music. Tá. E o Flow Music, de novo, não é só conteúdo, tem o conteúdo, que o conteúdo, ele vem a partir do Amplifica, né? A gente tem um programa hoje que chama Amplifica, que o Rafa Bittencourt que lidera. Temos um programa com a Nath, temos alguns programas de conteúdo de música, mas o Flow Music, ele também vem como unidade de negócio. Então a nossa ideia é ter um selo do Flow, é fazer produção artística, produção, principalmente no mundo digital, mas produção de música. Tá. Então é assim que o Flow, ele vai crescendo. Tá? A gente tem o conteúdo, o conteúdo é o nosso cor, o conteúdo é o nosso coração, mas a partir do conteúdo a gente começa a criar plataformas e se conectar, né? E poder gerar valor pra todo o ecossistema, né? O Music, eu acho que é um exemplo, né? A gente tem o expertise da digitalização, de criar grandes talentos no mundo digital. Por que não transformar nisso num selo ou numa produtora musical? Perfeito. Né? Então temos o Music, o News, é tanta coisa que, é o SA, e o Labs, que é uma outra unidade de negócio. O Labs é o nosso, é o nosso pesquisa desenvolvimento, tá? Lá é onde as ideias são desenvolvidas, ideias tanto internas quanto pra marcas. Tá? Então lá é onde é o nosso laboratório mesmo. E temos agora o Tech, o Flow Tech, que tá sendo constituído ainda e criado, mas a nossa ideia é prestar serviço de tecnologia pro ecossistema de creators. Tá, entendi. Tá? Então assim... Então é um monte de coisa. É, bastante coisa. Parte de conteúdo, por isso virou grupo. Antes falava-se muito do estúdio. Sim. Muito focado em conteúdo. Isso continua, essa é o nosso coração. Sim. Mas a gente, nós vimos, e aí foi o Geiger, acho que é o grande idealizador dessa construção desse ecossistema, que a gente poderia abraçar mais nichos com qualidade e com serviço também. Perfeito. E daí vem uma dúvida aqui pra mim, né, na hora que eu penso, mais em modelo de negócio e modelo de planejamento estratégico pra um negócio desse. Porque quando você fala aqui dos estúdios Flow, né, que você tem vários canais proprietários de vocês. Pra mim é muito óbvio que ali é um jogo de trazer audiência, ser entretenimento divertido, e daí pra diferentes nichos diferentes que você vai conseguir monetizar, seja com publicidade, seja com AdSense. Perfeito. E daí vai ter muito de, putz, o quanto que a pessoa que tá tocando, as pessoas que você entrevista, etc. Exato. Trazem de audiência, qualidade do conteúdo, que é algo que a gente domina, né. Perfeito. E daí, putz, vocês, né, golaço. Quando você vem pro SA, você tem uma parte dessa de conteúdo também, e que daí você vai pro mundo um pouco diferente, né, que é um mundo que talvez você vai falar com o empreendedor, talvez você vai falar com o dono da empresa, talvez você vai falar ali com o executivo que tá em alguma empresa, e que esse canal, quando você pensa, ele te traz todo um outro arcabouço de empresas que gostariam de patrocinar lá, né, você acessa meio que um outro nicho. Um outro nicho, um nicho mais B2B. Perfeito. Que são nichos que têm muita dificuldade de conseguir distribuir os seus produtos no B2B, né. Exato. Não existe, né, é difícil pensar num canal. Existem canais mais tradicionais de eventos, de feiras, óbvio, também o digital, mas são poucas vertentes de conteúdo mesmo que pode entregar um conteúdo B2B. E o SA serve de lead pra gente também. Por quê? Porque a gente convida, né, um CMO, convida um CEO, pessoas influentes no mundo corporativo pra conhecer também o nosso grupo. Entendi, entendi. E daí, entendi. Que foi o meu caso. Ficou claro que daí você acaba trazendo uma pessoa de uma empresa relevante que ele vai entender o trabalho que você tá fazendo e isso vai te ajudar a vender talvez pra ele um espaço de publicidade lá dentro ou um projeto que seja. Exato. E claro, respeitando todas as linhas editoriais, os nossos valores, né. A gente não vende espaço, não vende cadeira. Isso é muito claro pra gente, mas também faz parte do nosso negócio dialogar, né. É uma forma de também dialogar com o mercado B2B. Legal. E daí você fala lá do hub B2B, né. Que daí você começa a prestar serviço de consultoria. só que daí é que já muda um pocão. Muda muito, muda muito, muda um pocão daquilo que vocês fazem, né. Isso já tá de pé, imagina, já tá rodando. Isso já tá de pé. A gente tem alguns projetos. E daí vocês contrataram um time de fora, de consultoria. Não, no caso da SA, a gente trouxe a Thay, que é uma pessoa que é super especialista no mercado em criar essa digitalização. E se necessário, a gente traz pessoas de fora. Mas a consultoria é aquela coisa assim, pô, como é que você faz? Como é que vocês digitalizaram? Como é que a gente fala assim, peraí, tem uma demanda aí, né. A gente pode, a gente tem esse expertise. Então é compartilhar de uma forma remunerada o nosso expertise em fazer conteúdo digital. Perfeito, perfeito. E daí o News também tá claro que é muito parecido ali com o Flow. Na verdade, só é um modelo diferente. Bom, o Music, o Outro Mundo também. Outro Mundo, é uma indústria nova. Então é um outro olhar. Continua o conteúdo. O conteúdo é o nosso, é o nosso core. Mas o que mais pode ser feito na música, né? Quantos novos artistas surgem no mundo digital? Sim. E qual é o tipo? Muita gente. E daí você acaba tendo duas plataformas ali que eu vejo hoje que são muito grandes nisso, né. O Condzilla e todo mundo, né, do Conde lá, que tem um grupo muito seleto, que acabam lançando muitas coisas em funk. E daí você tem o, a turma lá da sua música. Não sei se você conhece eles. O Rony. Grande Rony, inclusive a gente tem que chamar ele aqui, tá? Pra falar, pra conversar com a gente. Que putz, tem uma pegada muito forte de música do Nordeste, né? Norte e Nordeste. Mas super legal. É, olha, e quanta coisa acontece, né? A gente fala, vou dar um exemplo do selo, que funciona mesmo internamente. Hoje nós temos a Iaz, que é a apresentadora do Vênus, que canta. A Nath, que tá começando também a carreira, que ela é uma host. Tem o Flip, que também canta. O, 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 agora eu esqueci o nome dele, mas, gente, o Batista. O Batista, que é um fenômeno. O Batista, fenômeno. Então, como é que eu esqueço o nome do Batista? O Batista também. Faz um mês que você tá lá, Então. Eu já teria esquecido o nome da metade. O Batista também, ele tem a intenção de cantar. Então, assim, só no nosso ecossistema, já tem ali cinco artistas com super potencial. Legal. Bacana. Bacana. E, quando você, né, se juntou, uma das missões, imagino, que era aproximar mais o flow como um todo do mercado publicitário, principalmente por aquele ocorrido, né, que não precisa trazer aquilo que aconteceu lá em 2022, que acabou separando ali o Igor pra um lado, o resto da turma pra outro. Como que tá sendo esse seu trabalho de aproximação do flow com as marcas e como que você vê isso pra 2024? 2024? Isso é um dos meus principais papéis daqui pra frente, né? Se a gente pensar, você perguntou das linhas de receita. Uma linha de receita é o conteúdo e a outra é a publicidade. Uma coisa tá sempre junto com a outra. Perfeito. Então, eu vou ter o olhar também no conteúdo pra gente garantir o conteúdo sempre com a qualidade do flow, sendo inovador, trazendo coisas novas, mas o olhar da publicidade, ele tem mais espaço pra ser desenvolvido. o Igor, a gente tem um inventário praticamente já tomado, mas todo o grupo, imagina, eu te contei tantas verticais novas que tem um potencial que já tá comunicando. Ai, gente, eu não falei do games e nem do esporte, hein? Bom, vou deixar aqui anotar. Olha, games e esporte. Porque também são vertentes muito, com potencial gigante. Então, tem muito potencial. O que aconteceu, não tem nenhum problema de falar, né? No ano passado, a gente teve a crise com o Monark. Eu acho que é importante reforçar que o Monark não faz parte do grupo. Ele saiu em 24 horas depois da crise. Nós ficamos seis meses sem faturar. Então, foi algo muito louco, assim. Ninguém foi demitido. O Igor, o André, as pessoas que estavam lá, eles usaram recursos próprios pra manter o Flow. E um ano e meio depois, eu tô te contando essa história de crescimento. Então, assim, é importante dialogar e contar pro mercado que isso aconteceu, mas isso já passou. E eu falo, eu tenho falado nas agências, assim, pessoal, é o background check, né? Se a gente tiver barrado no background check, vem conversar diretamente comigo. Eu quero te passar essa credibilidade. E essa tranquilidade. E a tranquilidade, porque eu falo assim, anunciar no Flow tem o mesmo risco do que anunciar em qualquer outro podcast. Perfeito. Talvez o nosso pode ser até um pouco menor, porque a gente já aprendeu com a dor, mas aprendeu com a crise. Aprendemos com a crise. Então, assim, essa é uma coisa que eu não tenho problema de falar e é importante dizer, o Monark não faz mais parte do grupo, ele teve um papel muito importante, foi fundador, mas não faz mais parte. A gente tá vivendo uma nova história. O meu papel é contar essa nova história de futuro e de crescimento para o mercado. Então, passa daí, passa, eu vou bater na porta de todos os CEOs de todas as agências, de todos os meus amigos CMOs. Já comecei, inclusive, a gente vai fazer roadshow nas agências, nos anunciantes, contando essa história, a história do grupo. E você acha que as marcas, as agências já entenderam como fazer publicidade em podcast e o quanto isso é diferente de fazer uma publicidade na TV, na rádio ou mesmo ali na Meta, no Google? Você acha que eles já entenderam isso? Eu acho que eles estão num processo. Ou como usar isso da maneira correta? Então, eu acho que ainda tem um processo de aprendizado aí no mercado. Ainda existe, tem uma forma como o mercado tá organizado, em relação às mídias tradicionais, das mídias digitais. Então, aqui tem uma bolha pra ser furada. Então, tem uma questão de modelo de negócio das agências e dos anunciantes. Essa é uma coisa. E a questão das marcas, eu acredito que até por esse modelo que existe hoje e que a gente quer fazer parte dele, as marcas ainda não conseguiram se desenvolver da forma que elas poderiam no que diz respeito a conteúdo de podcast, por exemplo. E aí eu vejo isso porque eu vejo as marcas que estão, por exemplo, no Flow. A Insider, né? A Insider é golaço. É um golaço. Um golaço. É um golaço, assim. Estão fazendo um trabalho muito bem feito. Uma marca digital, uma startup, que tem um pensamento diferente. Eles aprenderam, né? Por que a gente não tem outras grandes marcas? Eles já estão começando a olhar, então eu começo a dialogar com os Cemos, com as empresas, com os anunciantes. Eles conseguem agora entender o potencial. Então, eu vejo que o futuro é um futuro que as marcas maiores, grandes, não maiores, mas as marcas vão dizer mais tradicionais, as que eu gerenciava, tá? Então, eu posso falar como tradicional, vão começar a utilizar mais. Porque o podcast do Flow, né? Eu tô falando do nosso grupo, a gente consegue entregar tudo, no sentido assim, eu consigo entregar performance, porque a gente tem uma audiência super alta, e eu consigo entregar engajamento e conteúdo. Você tem duas horas de conversa. os 30 segundos de um comercial, ele é importante? Claro que é, cada mídia tem o seu papel, mas poder fazer parte organicamente de uma conversa, hoje, sem interrupção, de uma forma fluida, me parece fazer muito sentido para as marcas. E daí, como que você vê as tendências e aquilo que mais funciona ou que tem funcionado? Sei que você tá ali um mês, né? Dentro do grupo. É, não sou uma experta ainda. Exato, mas o que você vê de... Sou uma curiosa. É, o que você vê de tendências disso, né? Porque isso tem várias maneiras de você fazer a publicidade, mas uma que a gente tá fazendo dos nossos livros aqui, né? Que ficam aqui no fundo, então, putz, a marca tá toda hora sendo mostrada dos nossos livros, né? Os dois do Alfredo... Os três do Alfredo e um do Tales, eu não tenho ainda escrito, mas ficam me enchendo o saco pra escrever um. Vou escrever, galera, fiquem tranquilos. Então, o que você fica mostrando, você tem a chamada que a pessoa pode fazer um call to action, né? Uma chamada aqui, olha, olhem tal, 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 né? Putz, vão lá ver o G4, Skills, o G4, não sei o que, que é você fazendo a chamada e o Merchan, mas também aquele Merchan mais contextualizado dentro de uma história interessante, engraçada, que aconteceu que você conta uma história e, de fato, você tem mais tempo do que aqueles 30 segundos, né? Pra... né? Do que um comercial pra falar sobre explorar mais, né? É, eu vejo algumas questões, Eu acho que o Merchan ou o Product Placement acaba sendo quase um... A gente replica o modelo mais ou menos da mídia tradicional, né? De Merchan. Então, isso é uma coisa que já tá acontecendo hoje. Como tendência, o que eu vejo, o que eu gostaria que as marcas fizessem mais é se apropriar de alguns conteúdos de uma forma mais orgânica. Então, eu vou te dar um exemplo, a gente constrói um programa sobre culinária e aí uma marca vai ser a fundadora desse programa. Perfeito. E entrar de uma forma fluida. Perfeito. Então, eu vejo como o futuro mais... Óbvio, de novo, a performance, ela acontece, então a gente não pode achar que não tem performance. Tem performance, tem venda, tem call to action, é legal ter Product Placement, tudo isso continua. Mas eu imagino também, junto com tudo isso, uma evolução pra conteúdos mais não proprietários da marca, necessariamente. A gente faz também produto proprietário. Mas eu acredito mais num produto que seja nosso, patrocinado, apoiado por uma marca que faça sentido dentro daquele território. Como se você fizesse talvez ali um programa, eu vou colocar em traço, mas aqui um Masterchef. Isso. E daí você tivesse uma marca que se apropriasse daquilo que não é a marca dela, né? Sim. Que é o guia, tudo que você faz, curadoria, roteiro, etc. Você que faz, mas ele se apropria disso como sendo o Master Daquele momento, daquela... Exato. Patrocinador, né? Então eu vejo isso uma tendência, eu vejo essa demanda de alguns anunciantes. Legal. E é uma coisa gostosa de se fazer, porque também é uma forma de financiar novos conteúdos. Perfeito. Novos atores, novos conteúdos, e testar, né? Porque também acho que essa é outra beleza que eu acho que que ainda as marcas não aprenderam. Esse é um ambiente de teste. Então ter a tranquilidade de testar, você não está tendo um custo gigante de produção. Então você pode testar hoje, você faz uma mensagem, vê se colou, não colou. Amanhã você faz de outra forma. Então a beleza, o digital do podcast ainda ao vivo, ele te dá essa flexibilidade de teste também, e que eu acho que essa vai ser uma tendência. Legal. Uma coisa que eu acho bacana, e daí pra você que é anunciante pra vocês ficarem espertos, é o seguinte, em 2012, eu estava na minha segunda empresa que chama Canoe, um e-commerce de artigos esportivos e roupas e calçados voltados pro público masculino jovem, e a gente estava ali toda hora tentando se provocar como eu trago mais fluxo de visitas de uma maneira barata. E daí eu comecei a pesquisar quais eram os sites que tinham muito fluxo na internet. Então eu abri um site lá na época que se chama Alexa, que é um site que a Amazon é proprietária, e lá você tem os sites que têm mais fluxo. Então o primeiro estava lá o Google, o segundo estava o Facebook, o terceiro estava, desculpa, o primeiro estava o Google, o segundo estava o YouTube, o terceiro estava o Facebook. Na época, né, 2012. Eu olhei, YouTube, que loucura, é o segundo que mais tem fluxo. Então eu falei, cara, deixa eu começar aqui a colocar algumas palavras-chave que a gente usa para trazer visitas para o nosso e-commerce, para vender os nossos produtos, dentro do YouTube. Isso era tipo duas, três da manhã, né, porque é o horário que você tem mais as ideias, as melhores ideias. E daí eu comecei a pesquisar, 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 eu coloquei lá surf, daí tinha aquele vídeo, tipo do canal off, lindo e tal, 100 mil visualizações, entrei no canal, não tinha mais nenhum vídeo, só aquele que tinha viralizado. Então eu entrei, skate, né, que era mais ou menos os produtos que a gente vê de skate. Daí tinha um cara lá que chama Rod, acho que era Rod Filmes, o nome do canal dele, 20 mil views, 30 mil views, 40 mil views, um monte de engajamento, um monte de like, um monte de comentário, e era um cara ensinando a dar manobra de skate. E eu olhei aquilo, eu falei, cara, achei isso em 2012. Uau! 2012, a gente nem falava de influenciador nessa época. Eu mandei uma mensagem, achei o contato dele, mandei uma mensagem pra ele, ele me respondeu no outro dia de manhã, ele topou que a gente fizesse um teste pra patrocinar ele, né, porque a gente deu um cupom pra ele, sei lá, de 300 reais, pra ele fazer, trocar coisas no site, e a gente colocou lá um link tagueado pra ver se vinha visitas pro site. E na hora que ele lançou o vídeo, a gente começou a ver lá no Google Analytics, né, que é onde você mede o quanto de visita tá vindo, subindo, 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 e daí foi aquela momento, é, achamos um canal novo, vambora, vambora. Caramba. E do dia pra noite, a gente pegou um time de novos negócios, Felipe Suleiman, obrigado, meu querido, grande Felipe Suleiman, tem que trazer, ele tá aqui também, viu, ele era, ele entrou, ele entrou lá no nosso time e depois ele saiu pra empreender, vendeu o negócio dele pro BTG, porrada, um like muito bom, ele e o time dele lá começaram a pegar todos os canais do YouTube, todos que você imaginar, canal de humor, canal, todos os canais que tinham, que tinham uma dinâmica parecida com a essa do Rod. O que que aconteceu? A gente chegou a patrocinar o Whindersson Nunes. Uau, isso é uma visão, caramba. De cupom, cupom, nada, pra ele trocar no site, cara, todos galo frito, o Monark na época, antes dele ter o Flow, que ele tinha um negócio de game, cara, a gente patrocinou todo mundo, até o, aquele pastor, como que ele chama, que é um cara comediante, apóstolo, não sei, um cara engraçado pra caramba, fizemos assim tudo, chegou num ponto de todos esses canais se apresentarem 40% da receita que a gente tinha no nosso site. Olha só. Tirando o branding, que a gente nem contava, chegou uma época ali, uns 6, 7 meses depois que a gente começou a fazer isso que nem os malucos. Funcionou, vai, né? Funcionou, vamos embora, vamos dobrar, 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 que a gente gastava mais da metade da nossa verba de marketing com isso e a gente começou a ter trending topics que não tem no YouTube, mas era como se fosse isso, das pessoas comentando em todos os vídeos que saíam no YouTube com a gente patrocinando, falando que a Canoe comprou o YouTube que a gente estava em todo lugar. Uma loucura, uma loucura, uma loucura isso. Só que o que acontece? Por que eu estava falando para vocês? Eu vou te chamar para você contar essa história quando for fazer o Roadshow nas agências. Ótimo, manda bala. Mas por que eu conto para vocês, gente? Porque na época a gente bebeu água limpa, a gente foi os primeiros a fazer isso, sem medo de fazer, porque a gente era uma startup de e-commerce que não tinha o medo que uma grande marca tem e por isso a gente acessou uma simetria de mercado muito grande onde era muito barato fazer mídia e tinha muito resultado. De um lance assim, de eu ir num casamento de um amigo meu, esse amigo meu estava, um parente dele estava com um filho, a gente sentou na mesa, o moleque devia ter, sei lá, uns 14 anos, que era mais ou menos ali o público-alvo da Canoe. E a gente estava falando sobre trabalho, essas coisas, eu falei, Canoe, Canoe, você é da Canoe? Canoe do YouTube? Deu, pô, eu sou, sou um dos fundadores. O que? Ele veio, me abraçou, eu falei, cara, primeira vez, eu nem era influencer, primeira vez que eu me senti famoso na minha vida. Eu falei, cara, olha que loucura. Então, anunciante, entenda, pare com essa maluquice de ter medo de experimentar as coisas. Quando você experimenta as coisas antes do resto da galera, você vai conseguir aprender coisas que as outras marcas vão demorar anos para aprender. e isso, no fim do dia, é o que vai te diferenciar naquilo que você vai ter de ganho. Porque uma vez que você se apropria daquilo e faz ali um teste, funcionou, faz um contrato de mais longo prazo, vai ser difícil de alguém entrar e querer combater o seu lugar. Por exemplo, a Insider. Claro, a Insider. A Insider fez a mesma estratégia da Canoe, Eu já falei, a Insider copiou vocês. É, mas até os meninos da Insider, depois vamos trazer eles, até vou perguntar isso para eles. Mas é a mesma coisa, porque o produto voa nesse sentido. Ele voa, porque é uma propaganda sem interrupção, que está no lugar certo. Tem todos os, tudo que o consumidor não gosta, a propaganda é maravilhosa, mas tudo que o consumidor não gosta é o que a gente consegue entregar, que é dentro de um contexto. E aí você falou de mar aberto, poucas marcas e era um novo mundo ainda. E aí, falando de tendência, que é algo que eu acho que é importante, eu estava no evento do YouTube semana passada, eles estavam falando de tendência, do uso de AI para fazer predição, para entender quais são os novos conteúdos. Então, acho que essa é uma coisa importante que as marcas podem utilizar, do que vai ser falado, quais são os novos, por exemplo, esse ano eles falaram que vão se falar muito de relacionamento, saúde mental social e família. Então, as marcas que falarem disso têm mais chance de ter sucesso. Mas tem uma outra questão que é buscar o nicho, a tendência que eu vejo também na Dona é buscar o nicho e a comunidade. Quando eu falo de nicho, a comunidade, vou dar um exemplo, cabelo, esse foi o exemplo do YouTube. Uma marca de beleza vai atrás de cabelo. Gente, não adianta só ir atrás do cabelo, tem que ser do cabelo, da transição capilar, a comunidade da transição capilar, a comunidade do pessoal que faz implante, a comunidade. Então, entender dentro de uma comunidade quais são as subcomunidades e falar com propriedade com cada uma dessas comunidades. Se você achar essa forma nas subcomunidades, você também vai ter muito sucesso. Perfeito. Então, já é evolução do que você fez. É isso aí. É que hoje também, acho que o que aconteceu é que ficou mais caro lá na época, estou falando de 2012, 2013. Mas continua mais barato do que a mídia tradicional. Exato. Muito mais barato. Fiquem tranquilos. É que na época a gente pagava, assim, era ridículo. É, imagina. E a gente não tinha dinheiro. E dava permuta, cupom. Era permuta. Eu encontrei uns caras que tinham um canal de YouTube que a gente fazia com eles e falava, cara, eu ganhar, vocês davam pra gente 3 mil reais de cupom e não tinha mais o que comprar. Os caras não tinham mais o que comprar. Começavam a vender e faziam uma lojinha, né? Era tipo isso, porque assim, era permuta. O cara falando, vou aceitar, vou aceitar. Os caras compraram um supi, sabe? Sabe aquelas pranchonas pra você fazer? Os caras compravam as coisas mais malucas. Eu não vou falar que é mais barato, não. Tem melhor resultado, é mais eficiente, é uma mídia mais eficiente. Perfeito. Perfeito. Porque tem uma questão de valor. Exato. O valor da mídia, do conteúdo, acho que ele é muito grande e ele pode ajudar muitas marcas, então, e ele é mais eficiente. Então, gente, vamos pensar no valor, não só no preço. Porque no fim do dia é isso que importa. Tanto é que o que acabou acontecendo ali em 2013, 14, esse mercado de influenciador que na época nem tinha o nome de influenciador começou a se profissionalizar. E com a profissionalização, as pessoas começaram a perceber o valor que elas tinham. Porque, cara, eu tava tendo um ROI infinito. Infinito, infinito. Só que não tinha ninguém fazendo. Mas é aquela, são ciclos, né? Aí já vira mar aberto, aí todo mundo faz, aí vamos achar o equilíbrio. Exatamente. E eu acredito que o podcast tá começando nesse sentido. Eu concordo com você. E daí, eu acho que o ponto de hoje que você falou desse nicho, subnicho, né? Eu tava conversando esses dias com o Paulo da Alura. Alura é uma editora tech voltada pra formar pessoas de tecnologia. Paulo, um grande abraço. A gente gravou com ele. Ah, já chamou. Já gravamos, já gravamos com ele. Ele é sensacional. O grande Paulo. Paulo Hipster. Cara, muito bacana. Hipster? O sobrenome? Não, o Instagram dele. É o Instagram dele, né? Arroba Paulo Hipster. Imagina. É tão hipster que até não soube. E daí ele tava me contando que as pessoas que fazem os cursos deles pra aprender tecnologia, pra aprender a programar, pra aprender linguagens, pra aprender várias outras coisas, tipicamente são aquelas pessoas que consomem canais de astronomia. Olha só. Eu falei assim, como assim? Ele falou, pois é, tem alguns canais de astronomia, que é coisa pra nerd. Só que o nerd, ele quer programar. Então eu vou estar lá nesse sub-nicho que fala com o meu público-alvo, com o meu perfil de cliente ideal. Hipster? Vamos conversar? Tem o Ciência Sem Fim que triplicou a audiência nos últimos meses. É sério. Eu te apresento depois pra eles. E assim, super legal. Eles fazem um trabalho super bacana. Super bacana, né? E, então assim, eu acho que esse lance também de nicho, sub-nicho, o cara é fantástico. É uma tendência que eu vejo também acontecendo. Mas, de novo, o conteúdo tem que ser de qualidade. Eu tenho certeza que tudo aquilo que vocês fazem no Flow é de muita qualidade. Sim. Existe um padrão e existem valores. A gente é muito alinhado com os nossos valores. Então a transparência, a pluralidade, a diversidade, tudo isso é importante. E ouvir diferentes opiniões. O Igor, ele fala muito sobre isso. Sobre a democracia no sentido de não é que ele vai, ele não precisa ficar em cima do muro. E muitas vezes ele fica. Mas no sentido de eu estou aberto para ouvir as diferentes opiniões. No ano passado nós recebemos o Lula e o Bolsonaro. Não tem exemplo melhor, né? Nossa, tem uns cortes muito bons. Tem uns cortes muito bons. Nossa, eu dava muita risada nos cortes. Isso faz parte dos nossos valores. Isso traz a nossa credibilidade. Sim, é isso. Porque no fim do dia, isso que é jornalismo, eu estou falando de jornalismo entre aspas aqui, mas de verdade, onde você não emite uma opinião. Você quer ouvir os lados diferentes e está aberto a entender por que aquela pessoa de fato pensa daquele jeito. Seja da direita ou da esquerda e como isso pode somar para você criar a sua percepção de mundo melhor. Bem legal. E daí voltando ali na sua chegada do fluir, um pouquinho do que a gente falou no começo, que eu até falei ali, que eu acredito que tem três etapas em todas as empresas, né? O momento que você tira do zero para o um, o momento que você leva do um para o dez, o momento que você leva do dez para o cem. E os times que você tem para cada etapa dessa são completamente diferentes. Até o perfil das pessoas, né? Se você tirar do zero para o um, você vai precisar daquele líder que ele vai ser meio que o coringa. Faz tudo um pouco, mas nada muito profundo. O time, no começo, ele vai precisar ser muito centralizador. Ele não vai conseguir delegar tanta coisa. Porque, putz, é um time pequeno, é muita coisa acontecendo, você tem que aprender, você não sabe o que funciona. E o que não funciona, então você vai precisar centralizar mais. Esse é um perfil que eu vejo ali que o André Geiger, que você bem trouxe, conseguiu fazer isso, né? Virava noites e noites. Ele mora lá, literalmente. Tentava fazer várias coisas diferentes, testando, testando até achar um modelo. E daí vem você, né? E fez um negócio brilhante. Brilhante, brilhante. E daí teve a humildade intelectual suficiente pra falar, olha, eu trouxe do zero pro um e talvez do um pro dez, do um pro oito, mas pra levar do dez pro cem eu preciso de alguém diferente de mim. Não é que é melhor ou pior, é diferente e complementar. E daí, eles te trazem pra essa brincadeira. E daí eu te pergunto, o que que você tem desses vinte anos de Mastercard, PepsiCo, entre várias, ESPN, entre várias outras empresas que você aprendeu lá, em termos de gestão, de liderança, de cultura, de processos, que você entende que você vai conseguir aplicar aqui pra fazer o negócio do dez pro cem. Sabe que, primeiro, eu... Foi uma surpresa boa quando eu cheguei, porque eu tinha essa impressão de que numa startup, principalmente conteúdo, seria uma grande bagunça. E não é verdade. não é... A gente tem um CFO, o RIS, que é muito bom. E o André também, ele criou uma base que a gente tem uma estrutura bem organizada, controles, tem penel por produto. Eu falo assim, na Mastercard não tinha penel por produto. A gente tá implementando essa AP agora. Então, assim, é uma empresa que ela já tem uma maturidade organizacional interessante, mais do que eu imaginava. Confesso que é maior do que eu imaginava. Qual que é meu papel? O que que eu trago, né? Eu acho que eu vou trazer mais rituais, governança. Acho que isso é muito importante. Isso a gente não tem hoje, porque a gente foi crescendo, são muitas verticais, muita coisa. Então, eu vou retomar os rituais de governança. Construir uma liderança mais voltada para as pessoas. Não que o André não tinha esse perfil, ele é super... Ele é muito, muito coração. Mas ele não tinha tempo de olhar para cada uma das pessoas. Como ele estava construindo aquilo quase do zero, ele estava escalando. Então, meu papel é escalar. Para eu escalar, eu vou ter que fazer algumas organizações. Então, olhar para as pessoas, olhar para a gestão, olhar para a governança, para rituais, reorganizar a cultura organizacional, a cultura do flow. Porque hoje eu tenho uma questão. A gente criou muitas verticais e vieram pessoas de todos os diferentes perfis, o que é maravilhoso. Mas a gente tem silos. Cada vertical é um silo. Então, eu tenho um papel de construir esse one flow de novo. O grupo, a visão de grupo que todo mundo trabalha para o grupo. Apesar de estar focado no news ou no games ou no esporte, todo mundo trabalha para o flow. Então, eu trago esses conceitos de governança, de gestão, de cultura organizacional. Da ESPN, eu trago muito, acho que a visão editorial, de que muita coisa, a gente vai lá, as coisas foram acontecendo no flow. E que assim, não foi sorte não, tem um método. O Igor sempre fala, tem um método. E tem mesmo. Mas tem alguns detalhes que não deu tempo de fazer. Que é parar e falar assim, tá bom, esse produto é o quê? Qual a linha editorial? Para quem que ele é? Organizar mesmo, sabe? Deixar as coisas mais... Deixar mais claro. Mais claro. E aí, mais vendável também. Perfeito. E mais claro também para construir inovação. Perfeito. Então, tem... Da ESPN, eu trago isso. Eu trago também da ESPN uma visão de comunicação integrada. Como é que a gente pode usar os nossos próprios canais para comunicar. Isso, eu e minha equipe, a gente fez na ESPN e foi transformador para o negócio. Então, cada... E a questão das marcas também. Eu sou CMO, então eu estou sempre... Eu tenho dó da Amanda, que é a nossa rede de marketing, porque o meu coração de CMO continua, né? Então, eu carrego... Você tem que desapegar, pô. Eu sei, eu estou desapegando, confesso que eu estou. Ela espera mais de mim do que eu estou dando em marketing. mas eu tenho a visão dos CMOs. E aí, tem a questão do CMO, que é a bagagem que eu trago como anunciante. Eu tenho uma conversa diferente com os meus clientes. Porque você esteve do lado de lá. Eu estive do lado de lá. Você sabe o que importa, o que é importante. Eu sei o que está na cabeça. As inseguranças, as objeções. mas assim, eu vivi isso 20 anos. Então, eu tenho uma noção do que é importante e do que não é importante para eles. Onde estão os medos. Perfeito. E aí, eu consigo atuar em cada uma dessas coisas. Eu trago um monte de coisa, mas trago também uma caixinha aberta, sabe? Um baú totalmente aberto para aprender. Porque é um mundo novo. Eu chego lá e é totalmente diferente. Legal. Eu falo que eu estou me sentindo muito livre. Eu larguei a caixinha corporativa em casa e agora estou criando fora da caixinha. Quando você fala de rituais e governança, dá dois exemplos do que você acha que é primordial para quem está ouvindo a gente. talvez queira implementar ali rituais e governanças, uma governança melhor, própria empresa, que você acha que é imprescindível de toda empresa ter. No nosso caso, por exemplo, nós temos as verticais. Hoje não tem um alinhamento entre os heads das verticais. E eu acho isso fundamental. Tá bom. Então, criar rituais de alinhamento com esses heads. O que é um ritual? Uma reunião? Uma reunião. Uma reunião. Pode ser uma reunião, pode ser utilizar algum sistema para compartilhar melhores práticas, mas eu acredito nas reuniões presenciais, online, tanto faz, mas ter momentos juntos de troca importante e momentos juntos de alinhamento da visão. Perfeito. Porque também esse ritual e governança vem o papel do CEO para alinhar a empresa inteira numa visão, numa missão do que vai acontecer. Então, isso para mim é importante como ritual. Alinhamento para os heads, alinhamento para toda a empresa, ter mais comunicação. A gente chama empresa de comunicação, mas quando eu cheguei todo mundo falava nosso problema é comunicação, nosso problema é comunicação. Claro, não dá tempo de comunicar, é tanta coisa. Tá tanto no operacional tático que não consegue fazer estratégia. Então, as grandes corporações elas investem bastante tempo se comunicando com seus colaboradores. E essa é uma coisa que eu também quero implementar. Sabe, bate-papo com o CEO, newsletter, sei lá qual vai ser o formato que tem que ser o formato que tem aderência para o Flow. Mas, mas são esses rituais para a gente ter realmente acima de tudo, para mim, alinhamento e construção para um grupo só. Legal. Isso que você falou, eu acho que é um negócio super importante e pertinente, né? Tipicamente, quando a empresa cresce muito rápido e acabam sendo criados silos nas áreas, as próprias áreas, os heads, os líderes das áreas acabam olhando o máximo que eles conseguem entregar naquele escopo de trabalho que eles têm, que é o que eu chamo máximo local. Sim. Só que muitas vezes quando eles estão buscando o máximo local para aquela unidade de negócio, não é o máximo global da empresa. Perfeito, exatamente isso. Esse máximo global, muitas vezes, essa pessoa, putz, e um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita ou deixar de fazer uma coisa ou ajudar a outra área que isso vai fazer com que esse flow entre as áreas, esse fluxo entre as áreas seja muito mais simples, sem fricção e que essa conversa de fato olhe o máximo global da empresa do que o máximo local de cada área. E aí, nesse sentido, outra coisa que eu acho importante também para esse momento de empresa, né? Dos 10 para os 100 é ter os processos de priorização. Perfeito. de análise e matar o que não deu certo ou retrabalhar, pivotar. Então, isso também é algo que eu quero trazer mais e que era algo que vinha das corporações, né? Tá bom, onde a gente vai priorizar? Onde a gente vai colocar nossos esforços? Ou mesmo o business case, eu brinco, o Geiger e o Igor, eles não têm business case, está na cabeça deles? Tem, tá? Mas não é formalizado. Então, eu falei assim, tá, a gente não precisa formalizar, mas vamos discutir? É, porque o resto, assim, o que você falou, né? E eu concordo com você, todas as empresas têm alguns problemas em comum, um deles é pessoas, todo mundo reclamar, não consigo ter as melhores pessoas na cidade que eu tô. Tô no interior, é difícil de fato conseguir gente boa, mas quando você tá na capital também é difícil, porque tem muita competição e o salário é muito mais alto dessas pessoas por pessoas boas. Então, conseguir pessoas é um problema. Segunda coisa, comunicação. As pessoas conversarem e ter uma conversa performática. O que é uma conversa de alta performance? É a pessoa que emitiu a mensagem garantir que o outro lado entendeu a mensagem. E cada pessoa consegue entender a mensagem de um jeito diferente. Tem gente que entende melhor numa planilha de Excel, tem gente que entende melhor com desenho, tem gente que entende melhor na fala, tem gente que entende melhor numa apresentação de PowerPoint. cada um tem o seu jeito que entende melhor. Tipicamente, quando eu vou explicar pras pessoas, eu tento usar um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, isso. Pra garantir que as pessoas entendam aquela mensagem que eu quis passar. A partir do momento que tá tudo na cabeça do André e do Igor, nem todo mundo entende a verbalização ou consegue desenhar aquela ideia que eles têm no nada, né? Exatamente isso. E na hora que você tangibiliza no papel ou numa apresentação, por mais simples que seja a formalização, é muito mais fácil de passar a mensagem pra frente. Se abrange mais pessoas e as pessoas têm a necessidade. Lá todo mundo trabalha muito pelo propósito. E muitas vezes o propósito é o Igor. As pessoas são fãs dele, acreditam naquilo. O que é muito legal, mas eu falo assim, a gente tem que trabalhar também por um propósito maior. Vamos colocar, que propósito é esse? Vamos colocar na parede? É exatamente isso que você falou. Então eu tenho esse papel agora de escrever a estratégia que tá na cabeça dos dois. Boa. E comunicar. Exato. E executar. E dar dinheiro. Tá fácil. Tá fácil, tá fácil, pô. Já tem o mais difícil. Já. Já tem o mais difícil. E as pessoas, eu tenho o melhor que são as pessoas. São 150 pessoas engajadas. Caramba, 150 pessoas. É um time grande. É grande, grande. Então eu tenho 150 pessoas que querem fazer. É, isso é o principal. Pessoal, deixa eu te falar se você tá gostando aqui do nosso podcast, Papo de Gestão, convido vocês a ativarem o sininho lá no Spotify pra receber a notificação a cada novo episódio que a gente coloca no ar. A gente tá ali entre os top 5 podcasts de negócios aqui do Brasil e queremos continuar aí no top 3, top 1. Então contamos com você pra ativar o sininho, pra lembrar toda vez que sai um episódio novo e também compartilha e avalia a gente aí com 5 estrelas lá no Spotify, no YouTube também. Contamos com a ajuda de vocês. Agora, mudando um pouquinho aqui, ó. Sarah, de lado, antes, eu tô curioso pra saber isso, antes de você entrar no grupo, você era uma consumidora de podcast? Sim, mas não em YouTube. De Spotify. Interessante. Não era de videocast. Não, não, nunca, assim, tinha assistido um vídeo, não que nunca tinha assistido um videocast, mas eu não consumia o YouTube. Tá. Meu filho, ele tem, eu tenho um filho de 6 anos e ele consome muito YouTube. Eu falo assim, sai desse YouTube, menino, agora eu entendi o que é o YouTube. É a nova TV. É. É onde tá, tudo está lá. Inclusive, ele vê na TV. E vê na TV, exatamente. Então, assim... A Smart TV, entra no app do YouTube e vê por lá. E eu não, eu não consumia os conteúdos do Flow. Eu consumia alguma coisa do Igor, Vênus, coisas mais esporádicas, mas eu não tinha o hábito. eu ouvia uns podcasts mais cabeças, feministas, então eu tinha... E que eu quero trazer todos também pra cá, né? Boa. Mas eu tenho o hábito só de escutar, não de assistir. Muita gente acha que é fácil fazer um podcast, né? É, não é, né? Você sabe. Conta aí pra gente, né? Muita gente acha que é simplesmente colocar as câmeras aqui, o time ali maravilhoso de edição, criar o roteiro, ter a ideia, mas, cara, é muito mais do que isso, né? Como você distribui, como você monetiza, como distribui, como você tem cadência, você depende, não depende de um convidado e aí como é que você garante uma agenda robusta, né? De novo, eu não sou ainda uma especialista, mas o Igor fala muito que os podcasts são construídos no longo prazo, o sucesso é construído no longo prazo. Existem muitos casos de podcasts que começam estourando, chama Xuxa no primeiro episódio, e aí depois não consegue sustentar. Então, isso é uma coisa que eu aprendi também, assim, o resultado, ele vem, a audiência, ela é construída. O que você acha que é mais importante no fim do dia no podcast é o host? Porque assim, o Igor, cara, ele é uma força da natureza. Ele é uma força da natureza. Assim, são poucas pessoas que tem o dom que ele tem de guiar, de tocar, de engajar e daí ele cria uma legião de fãs, né? No fim do dia, é como se fosse um artista mesmo que, putz, todo mundo vira fã. São os convidados? São as ideias que são trocadas? O que você acha? Eu sei que você está ali no começo, mas pelo que você tem visto dos podcasts, pelo que o André, o Igor, tem te falado, pelos podcasts você vê que putz, estoura. O que você acha que é o segredo ali? É um mix de tudo. No nosso caso, acho que o nosso segredo é a forma que a gente pensa, sabe? De ser realmente autêntico, divertido, não acho que tem uma única forma, mas fazer com paixão, fazer com, e com qualidade, a qualidade ela é importante também, então nós temos os melhores equipamentos, as melhores câmeras, as melhores pessoas. E aí, esse final de semana eu ouvi uma fórmula que eu adorei, que eram quatro Fs, eu vou falar em inglês, depois falo em português, mas era o E eu acho que o podcast, a gente tem um pouco dessa fórmula, então é divertida, é rápido, é uma coisa, é um conteúdo que você chega numa profundidade rápido, você tem assim, duas horas de conversa que ela vai, ela não é um nado raso. Perfeito. Então você consegue ser profundo o suficiente para aprender alguma coisa. Perfeito. Então é rápido, é de graça, de um modo geral, é um conteúdo grátis para as pessoas, e é fantastic, é super divertido e é fantástico. E o fator fantástico para mim vem do host, mas vem também dos convidados. Então eu gostei muito dessa fórmula, eu vou usar, foi o Edgar que falou, então não é minha, mas eu achei bem interessante, eu acho que o podcast, para ter o sucesso, ele precisa desses quatro elementos. Boa. E assim, tem muito esse lance, que nem você falou, tem um podcast que começou ali, explodiu, trouxe um convidado muito bom e depois, você acha que, e tem algumas pessoas que falam, tem algumas pessoas que falam, putz, essa febre do podcast aí vai passar. O que você acha sobre isso? Você acha que isso passa? Você acha que vai ter mudanças ainda no formato do podcast nos próximos anos? De novo, se eu te perguntar daqui a um ano, eu tenho certeza que a resposta vai ser totalmente diferente. Vai ser diferente, é. Eu acho que uma coisa não muda, a importância de um conteúdo de qualidade. Porra. O que muda, e isso é desde sempre, certo? As pessoas, há séculos, assistem a teatros, a comédias, então, o conteúdo de qualidade, ele sempre vai, sempre vai ser o rei. O que vai mudar é a plataforma, então, pode ser que amanhã nasça uma nova plataforma que a gente não conhece ainda. A forma de consumir, então, de repente, já está no nosso olhar, está no nosso cérebro, está no nosso coração, a gente vai sentir cheiro, então, acho que vão ter novas ferramentas para a gente consumir esse conteúdo. E eu acredito muito em evolução, então, eu não acho que o podcast morreu e nem vai morrer, acho que ainda tem muito caminho, mas é importante sempre olhar como é que essas interações vão evoluir. O que mais que a gente vai trazer de quadro, sei lá, se as pessoas vão querer um conteúdo que seja mais passivo num momento de descanso ou um conteúdo que tenha mais troca. Tem espaço para tudo. Difícil, não vou prever o futuro. Mas o conteúdo é o conteúdo. As pessoas sempre vão consumir conteúdo. Perfeito. O que você acha que o setor de bens de consumo pode aprender com entretenimento e vice-versa? que você já teve nos dois lados aí. Ah, que difícil. É, mas eu gosto muito dessas intercambiabilidades de você estar num setor, aprender muito profundamente sobre aquele setor, ir para outro e ver que no fim do dia tem muita coisa parecida, muita coisa diferente, mas você pode conectar os pontos que a gente chama de criatividade e conseguir criar algo diferente, né? Algo que funcionava bem num lado do que agora dá para trazer para o outro e vice-versa. Sobre o ponto de vista de marketing que é onde estava o meu maior expertise, o bens de consumo acho que ele entrega processo, consistência, elaboração, pensamento. Então uma marca, quando a gente pensa num marketing de uma marca de bens de consumo multinacional como a Mastercard, tem um livro para ser seguido, tem essas práticas, os guides e isso garante de certa forma uma proteção, garante a reputação e a construção da marca no longo prazo. Acho que dá para aprender consistência, consistência, consistência acho que é algo que para bens de consumo eu vejo só acontecer. Aí tem também acho que a questão a forma de o pensamento da distribuição em escala, porque vamos pensar numa batatinha frita, para você ter muito, para você ganhar dinheiro vendendo batata frita, você precisa ter muita escala. Então acho que isso, a visão de escala, a visão de consistência e de uma organização, acho que o entretenimento pode aprender. E por outro lado, o entretenimento pode ajudar, pode ensinar para bens de consumo, acho que é agilidade. Poder desistir rápido, a gente é muito apegado, eu lembro, nossa, eu lançava uma traquina sabor morango com chocolate, não dava certo, ai, mas meu Deus, eu não quero matar esse produto. Então a visão de agilidade, a visão de mudança, é algo que acho que as grandes empresas de bens de consumo ainda podem ter. Boa, antes da gente ir aqui para o bate-papo com o gestor, essa finaleira, que eu queria te fazer com a gestora, uma última pergunta. O que a gente pode esperar aí do grupo Flow em 2024? Tem alguma novidade que você pode dar um spoiler aqui para a gente? já aqui, né? Esse episódio só vai ser em 24, então... Ah, é? É, vai ser só em 24, né? Então, está na nossa gaveta aqui de... É... Primeiro, tem um monte de coisa nova que eu te contei que a gente precisa escalar, né? Então tem que fazer o music acontecer, tem que fazer o SA acontecer, o news acontecer, continuar cuidando muito bem do games, do esporte, acho que essa é uma questão. Algo que a gente não contou ainda, a gente vai ter um relançamento do Vênus. Legal. Então o programa Vênus, ele vai ser relançado com uma editoria mais feminina. Legal. É, então isso vai ser, vai ser acho que uma grande virada, virada, de novo, evolução, né? Eu converso muito com a IAS e com a Cris, eu falo, gente, vocês quebraram todas as barreiras, foram inovadoras, agora a gente precisa evoluir. Então o Vênus é uma grande novidade. A gente vai ter, já foi comunicado, mas é um grande projeto A República, que é o nosso reality show de política. Que legal. É muito legal. Diferente isso, hein? Muito diferente. Então a gente vai colocar pessoas do mundo político numa casa. Não, não é pra rir, é muito sério. Eu tô dando risada porque eu imagino como vai ser a loucura. É realmente um Big Brother em fazenda com políticos. Num ano de eleição, eles vão ficar acho que são alguns meses ou um mês assim. Mas eles não são políticos que estão com cargo hoje. Não, não estão com cargo, mas tem políticos já na nossa lista que vão concorrer à eleição. Então isso também é uma plataforma pra eles. E lá na República vão ter grandes conversas sobre as coisas da nossa sociedade. Muito bom, hein? Esse é um grande... E tem a Flow House. Flow House, a gente vai ter o nosso espaço físico na Berrine, aqui pertinho. Já começamos a nossa construção, já começou a demolir... Já demolimos tudo, agora tem que subir. Do lado, vai ser aqui do ladinho, pô. Aqui do lado está convidado. Legal. Quando ficar pronto, lá, vira. E lá vai ser o nosso hub de criação de conteúdo. Vamos receber clientes, marcas. As outras casas vão terminar e vai vir tudo pra cá ou vai continuar? Não, não. A gente continua com a casa onde o Igor está, ele vai continuar porque ele mora lá do lado, ele faz questão de ficar. Daqui a pouco eu vou convencê-lo de vir pra cá, pro Brooklyn, junto comigo. Mas ele continua... Eu moro aqui no Brooklyn também, então ele vai gostar daqui. Ele vai gostar, todo mundo. Então, ele continua lá, Games continua lá também, mas o SA vem pra cá, News vem pra cá, e o Labs também. Boa. Indo agora pra essa reta final aqui, bate bola com a gestora. O que você acredita que constrói uma boa gestora? Ah, eu sou uma gestora em construção ainda, então, deixa eu pensar. Saber ouvir. E aí, o saber ouvir não é só ouvir, é ouvir, interpretar, filtrar e transformar isso em ação. Boa. Eu acho que principalmente saber ouvir, conectar, isso do lado das pessoas, né? O ouvir, eu acho que o poder de conectar todos os pontos de uma forma rápida pra tomada de decisão também é fundamental pra um gestor. Boa. Boa. Acho que essas duas coisas. E ser gente boa, né? Puts, porque assim, cara, tem que ser legal, tem que ter valores, tem que... Isso pra mim é inegociável. Boa. É pegar minha caixinha de valores e elas são inegociáveis. Bom, se você pudesse voltar no tempo, dar um conselho pra Sarah, que tava lá no comecinho da carreira, o que você falaria pra ela? Passa mais protetor solar, não. Põe hidratante no rosto. Não, brincadeiras à parte, não. Um conselho, pedir mais ajuda. Eu acho que eu pedi pouca ajuda na minha jornada. Boa. Imagino que você leia, que goste de literatura, de livros em geral. Quais são os dois ou três livros aí que você leu recentemente ou há muito tempo, mas que te marcaram que você queira recomendar aqui pra galera? Eu leio pouco livro de gestão, isso é público, eu já falei várias vezes que eu não leio. Mas tem problema, eu não leio muito. Que livro que você leu e gostou muito? Mas, é... Cartas pro meu pai, do Mandela. Tá. É aquele pro... Não, do Obama. As cartas do Mandela da prisão, que também foi muito boa. É... Ah, eu li um livro, eu preciso lembrar o nome, que é... Dear... É... Ele é sobre a Hillary Clinton, sobre a campanha... Dear Madam President, alguma coisa assim, depois a gente vê, mas é... Mas procurem, é sobre a campanha eleitoral da Hillary Clinton, e pra mim foi uma aula de comunicação. Por quê? Essa... Porque falou tudo que ela não deveria ter feito. É a... A rede de comunicação dela contando pós-campanha tudo que ela... Tudo que ela errou... Tá. Conscientemente, e que ela poderia ter feito diferente pra ganhar a campanha e ela não ganhou, ela não foi eleita. É... O Príncipe, pra mim é um clássico. Esse é... É um clássico. E o que mais? O Pequeno Príncipe ou o Príncipe de Maquiavel? Não, o Príncipe de Maquiavel. Ah, tá bom. Ah, não sei, pô. Pequeno Príncipe eu adoro também. Li quando eu tinha, sei lá, oito anos de idade, eu não entendi nada. Daí depois de novo com 14, daí li com 20. Tem um livro que eu adoro, que eu acho que... Que é A Prática Protestante, mesmo. Acho que é do Weber. E ele me ajudou muito a entender, principalmente quando eu trabalhava em empresa americana, como os americanos pensam. E como o mundo de negócios pensa. Então esse é um bom também. Muito bacana. Quer deixar uma mensagem aqui pra galera final, antes da gente finalizar esse nosso papo de gestão? Ah, primeiro, obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Foi muito bom mesmo. Obrigado você por ter vindo. Foi muito gostoso. Assistam o Flow. Acompanhem o Flow. É, todas as coisas novas que a gente tá fazendo. Um convite também pras marcas, né, pra nos visitarem. E pra todas as pessoas que estão assistindo, é, um convite à coragem. A coragem de mudar de carreira como eu fiz, né, o cavalo de pau que você falou. A coragem de falar as coisas como elas devem ser faladas, né, como a gente falou da crise aqui de reputação do Flow. E a coragem de fazer diferente. Muito bom. Sara, muito obrigado por essa humorinha aqui que a gente tá junto. O papo foi sensacional mesmo. Aprendi um monte com você. Queria falar aqui pra vocês. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Compartilhem, sigam a gente e ativem lá o sininho no Spotify pra todo podcast, todo episódio que a gente lança, você receber uma notificação nossa, tá bom? Vai lá, não esquece de avaliar, mandar pros amigos e te vejo daqui a pouco no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.